Pelas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise, como eu não sei se diria Roberto Carlos, são tantas decisões. A gente, desde o momento em que acorda, começa a tomar decisões. Talvez a primeira seja, põe o despertador no modo soneca para dormir mais cinco minutos, ou hoje eu tenho que correr. E daí não para mais, né? Quer dizer, tomar decisões, fazer escolhas é alguma coisa inerente à nossa vida. Que sá a nossa condição, né? Humana. Então, dá para entender porque a gente tantas vezes deixa no piloto automático várias delas. É para a gente se poupar, né? Porque senão a gente não daria conta de ficar examinando cuidadosamente todas as opções e tal. Agora, é bom sempre dar aquela checada se a gente não anda deixando para o falível piloto automático decisões muito importantes. Até porque algumas rotinas automáticas, com o tempo, elas podem se modificar, né? E exigir novos procedimentos. Então, bora checar escolhas padrão que a gente pôs na nossa vida, em todos os sentidos, né? Vou deixar chamher de óleo different claro, né? Nãoodendo isso agora, né? Então, tá bora! Muito bom, né?